Olá, salve, salve, edição desta quarta-feira do Estação Cultura está entrando no ar e nós estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. Acessa lá o www.tv.com.br e clica na aba TVE ao vivo. E no programa de hoje vamos saber como será o sexto festival flamenco tablado andaluz que inicia amanhã. Também vamos falar sobre o festival Kino Beat Arte em Movimento que tem uma programação que vai até o dia 1º de dezembro. E a música de hoje fica por conta do cantaor compositor espanhol José Anílio, acompanhado pelo guitarrista Ale Palma com a participação do Pedro Souza no Carrom. Isso tudo daqui a pouquinho que a gente já começa falando sobre o evento onde eles participam. Três noites de celebração da arte flamenca e da gastronomia espanhola. Tudo isso está programado para a sexta edição do festival flamenco tablado andaluz que inicia amanhã aqui em Porto Alegre. Eu converso agora com a Andrea Franco, diretora do tablado andaluz. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Estação Cultura. Tudo bem, Andrea? Obrigada. Uma alegria estar aqui. Mais uma edição desse festival que, como o nome diz, tem a ideia de mostrar um pouco dessa cultura, né? Então são muitas coisas envolvidas, né, Andrea? Isso. É a sexta edição do festival que a ideia é sempre a mesma, né? É unir a gastronomia com a arte flamenca. E o festival, ele é especial porque ele é o resultado de um ano de trabalho da escola. O tablado é um bar, uma escola de dança e um espaço onde reúne sempre a gastronomia e a cultura. Então ali se desenvolve muitas coisas da arte flamenca. E um dos tópicos, né, do aprendizado do flamenco é a experiência de tablau, que é a dançar no bar, né? Os tablaus são os bares que abrigam os shows flamencos na Espanha. Então nós proporcionamos, assim, para todos os alunos do tablado. Esse ano nós temos convidados também, tem outras escolas que vão participar. Tem a Graziela Silveira, dança flamenca, que vai participar com as alunas dela na sexta-feira. A Andressa Porto, com Zara, flamenco. A Ana Cândida, com a Campana, flamenca. Porque todos buscam essa experiência de dançar com música ao vivo. E inclusive essa experiência do tablau, ela é única aqui em Porto Alegre também, no Rio Grande do Sul, inclusive até no Brasil. Porque esse formato tablau, só vocês têm trabalhado, né? É, o formato de tablau, o primeiro tablau brasileiro é o tablado Andaluz aqui de Porto Alegre, né? Agora existem alguns restaurantes que funcionam normalmente com a gastronomia espanhola e que eventualmente fazem show flamenco. Aí eles chamam isso de tablau, mas tablau não é uma função, né? Não é um espetáculo, tablau é um local, é um bar flamenco. Então o único bar flamenco mesmo é o tablado Andaluz de Porto Alegre. Vamos dizer assim, uma casa de cultura flamenco, assim, e que envolve todas essas questões, né? É, o tablau ele tem uma característica muito boêmia, sabe? É um encontro, nos tablaus na Espanha, os músicos vão assistir, uns vão assistir os outros. Os bailarinos que não estão em gira, né, em turnês, estão ali no tablau dançando. Então é um espaço que borbulha a arte e muita troca de experiência. A improvisação é super importante, é como se fosse uma jam session. Bom, e esse momento, né, do festival tem essa característica também, né? De ter os alunos da escola, os alunos de outras escolas e também artistas que são de outros lugares, não só aqui do Brasil, mas também de fora do Brasil, né? É, conforme a gente consegue ir jogando e produzindo, né, o festival, os convidados vão acontecendo. Esse ano é um ano especial, porque a gente abre com um cantauro gaditano. Para quem não sabe, gaditano são as pessoas de Cádiz, né? Então a gente vai abrir com um cantauro de Cádiz maravilhoso, que é o Rocianilho, que vai estar na quinta-feira abrindo, junto com a banda Flamencura, com o Pedro Fernandes, com o Ali e com o Rafael Melo no Carrom. Então é o show de abertura, a gente diz que é um show de gala, nesse caso. E daqui a pouquinho a gente vai ouvir parte desse espetáculo aqui no Estação Cultura. Bom, sexto festival Flamenco Tablado Andaluz, a conta começa amanhã, vai até sábado lá no Tablado Andaluz, né, que fica ali na Avenida Venan Soares, 556. O início dos shows é às 22 horas, o bar já está aberto a partir de que hora? Nós abrimos às 19h30, porque tem toda a parte gastronômica também, né? Então amanhã quem nós vamos servir? Tem duas opções, tem um jantar completo, que inclui entradas, que são tapitas, né, petiscos, buffet de salada, três tipos de paella e sobremesa, que é creme catalão. E para quem não quiser jantar, tem umas tapas individuais. E aí vai ter montadito, tortilha, caponata, então a pessoa chega, vai petiscando. Ou se quiser, chega mais na hora do show também, para curtir apenas os shows. Então informações, todas que forem necessárias, que tu precisar, www.tabladoandaluz.com.br. André, obrigado pela tua presença. Imagina, agradeço. Parabéns, gente, bom, como a gente falou, a gente vai seguir falando sobre o espetáculo, porque como a gente falou aqui, né, o espetáculo de abertura do 6º Festival Flamenco Tablado Andaluz terá a participação de um dos convidados do evento, o cantor e compositor espanhol, como a gente falou aqui, o José Anilo, que mostra agora para a gente já um tema, uma canção. E ele está acompanhado pelo guitarrista Ale Palma, de Curitiba, outro convidado do festival, e pelo Pedro Souza Nocaron, que também vai estar lá no dia dançando outro balaura. Bom, então, escutamos música agora, com vocês, por favor. Bom, então, escutamos música agora, com vocês, dame dois besos e aqui em os labios, dame um abraço de coração, que eu quero sentir esta noite e o amargo reprote de tu amargo adiós. Lula engaçada entre olas, não sei se se asoma, se é para ti. Lula de amargo adiós, te quero, com orgulho e silencio, me toco viver. Dime se tua alma se aleja, se acercan os miedos, regresa a pena, regresa. Dime se tua alma se ausenta, se é em os campos de lor, minha mente se para ou sem explicação, em minhas mãos manchadas. Dame dois besos e aqui em os labios, dame um abraço de coração, que eu quero sentir esta noite e o amargo reprote de tu amargo adiós. Dime, dame, dame um abraço de coração, que eu quero sentir esta noite e eu não sei, que eu vou fazer, se tu me dá a falta, que eu quero sentir esta noite e o amor. Oh, oh, oh. Vale. Vale. Tengo cosas que decirte dentro de mi pecho, ya no aguanto más. Y quiero que tengas en cuenta esas pocas palabras que te voy a contar. Pienso que todo es mentira, y dile con la alegría de que tu mamá va a ir cada día. Pienso que fimos felices, pero tú no quisiste, compartí conmigo la vida, la vida. Oh, oh, oh. Te miro y tiemblo y ya no sé qué voy a hacer, si tú me das la falta. ¿Qué hago si te quiero, amor? Oh, oh. Dime dos besos y aquí en los labios, dame um abraço de coração, que yo quiero sentir esta noche y el amargo reproche de tu largo adiós. Dime dos besos y aquí en los labios, dame un abrazo de corazón, que yo quiero sentir esta noche y el amargo reproche de tu largo adiós. Muy bien, y en un poco hay más música con José Anillo. Y hasta el día primero de dezembro, una serie de actividades están agendadas para la sexta edición del Festival Kino Beat, Arte en Movimiento. Neste año, la programación pasa por diferentes lenguajes y suportes y amplía las posibilidades de actuación del evento. Yo converso ahora con Gabriel Cevalos, curador del proyecto. ¿Túo bien, Cevalos? ¿Túo bien, Domíncia? Bueno, más una satisfacción te rever aquí más una vez, esta vez para hablar de un proyecto que no beat expandido, ¿puedo decir eso, Cevalos? Exacto, es un placer estar aquí, ¿no? Ya viró una tradición todo el inicio de festival. Yo vení aquí para hablar un poco sobre lo que va a suceder. Es, en realidad, el festival de este año, tiene una leve mudanza, principalmente en su nombre, de su subtítulo que sale de Imagen y Son y Movimiento para Arte y Movimiento. Es una mudanza singela, pero que permite de forma simbólica, pero también concreta, ampliar las discusiones, ampliar la programación, las relaciones con más artistas, más lenguajes, y por ahí va. Pues es, y hasta inclusive, una idea de no tener un subtítulo también, o por lo menos una propuesta temática, y sim ampliar también para la conjuntura que es muy ampla. Es una idea en ese sentido también. Exactamente. También diferente del año pasado, donde el festival se estructuró a partir de un tema fixo, este año fueron lanzadas ideas, premisas, para montar como si fosse un sistema, una ecología, digamos así, de aquí en el beat, donde las atraencias se atraviesan, y se colan a esas premisas, para pensar mucho más, de una forma ampla las cosas, a jugar para el público también para decodificar esas lenguajes, esas propuestas. Entonces, es un festival que aponta para muchas direcciones y para realmente eso, pensar, a través de la arte, como un instrumento, como un vehículo, lo mismo pensar nuestro mundo hoy. Pues es, y esta edición, la tiene mucho del viés que el Kino Beat ya tiene tradicionalmente, pero tiene mucho de un técnico orgánico, una cosa más orgánica, me parece, en esta edición. Exato. Es, un de los ejemplos, creo que es que está bien claro eso, es un grupo uruguay llamado F5, que revigora la tradición del Kandombe, la tradición de los tambores y de la danza, aliado a la estética digital, de producción musical. Entonces, es un poco la idea de, a través de esta mezcla, de estas fusiones, mantener las tradiciones, pero también presentar para otros públicos y perpetuar estas tradiciones cada vez más. Aún más tiempo, también tenemos el Gerserraría. Exactamente. Tenemos un espectáculo pensado especialmente para el festival con el Tuti Rodrigues y el Richard Serraría, artistas emblemáticos aquí de la ciudad, que hacen un apanhado de la música brasileña y latinoamericana, traciendo un legado del tambor en las Américas. E este legado del tambor también vira a discusión en otros momentos también, ¿no? Exactamente. Toda propuesta del sábado, que es el evento en la Vila Flores, le parte de esta idea del tambor. Como el tambor se sale de África y llega en las Américas y en cada país hay una particularidad, pero también hay puntos que unen. Y en el festival llega con esta idea de mantener la tradición, pero también eso, expandir para otras estéticas, otras posibilidades de criación de este mismo tambor, pero hoy en 2019. Bueno, hasta ahí estos tambores se transforman en beats eletrónicos y llegamos hasta las sonoridades como la Linda Quebrada también, que mistura otras múltiples sonoridades también, que es una de las presentaciones también tenemos dentro de la programación del festival. Es decir, la Linda Quebrada pega el tambor y lleva a una potencia máxima, se relacionando con el funk carioca, pero también con una idea de performatividad del cuerpo, discussiones políticas de la causa LGBT y invisibilidades necesarias, pero también se relacionando con sonoridades de las periferias globales en general, de la África del Sul, de la Ásia, de un universo sul global que no es exactamente geográfico, como así se encuentra en una posición política mismo, ¿no? Mucha cosa ha sucedido en Kinobit que ya comenzó ontem y sigue hasta el día primero, todavía tiene aquella cuestión muy fuerte siempre de la imagen o som interligado y interfaces conjuntas y múltiples también, que el Kinobit ya es una cara mucho de Kinobit y esta sexta edición como yo dije va hasta el día primero, la programación completa de ella, que es interamente gratuita, está disponible pelo www.kinobit.com y también pelas redes sociales del evento Facebook e Instagram entonces procura por lá que hay mucha cosa acontecendo y esta vez en varios locales diferentes también entonces es importante dar una olhada en la programación porque hay muchos locales, ¿no? Sí, es el festival comenzó ontem y sigue hoy en el Teatro del Unicinos mañana en el Espaço Cultural Linha en la Sexta-feira en la Agulha en el Sábado en la Vila Flores y el cerramamiento de esta primera parte al vivo es en el Margs excelente mucha programación acontecendo ahí por la ciudad Sevalos más una vez satisfacción telo ahí un placer y hasta la próxima gracias bueno a gente va para un rápido intervalo pero antes tenemos una dica solo en el sábado y en el domingo tenemos la presentación del Teatro del Museo del Trabalo del Espetáculo Plano de Voo a Historia de Santos Dumont un herói brasileiro una montaje de la compañía Passa Lá Teatro de Bonecos bueno ahora a gente hace aquel rápido intervalo y en la próxima a gente está de volta com Estação Cultura desta quarta-feira é um instante e só e já voltamos O Blues não para aqui na TVE e desta vez vem aí um trio de baixo guitarra e bateria para lá de afinado com pitadas de hard rock e influências de Steve Ray hornises e top vem ouvir a Hard Plus trio nesta quarta aqui no radar o horário é o de sempre às seis horas da tarde The Wall 40 anos apresentação do álbum do Pink Floyd na íntegra com orquestra de cordas sábado 30 de novembro no Opinião ingressos simpla.com.br O projeto profissional era ser jornalista mas o mundo das passarelas chegou na vida dele e definiu a carreira ele desenhou sapatos bolsas roupas e acessórios foi um dos pioneiros da indústria da moda no Rio Grande do Sul com a marca X e C quem não lembra o Frente a Frente recebe o estilista especialista em moda e produtor de conteúdo Chico Gonçalho Gonçalves Frente a Frente nesta quinta 10 e meia da noite Estação Cultura de volta e a pintura renascentista teve berço na Itália do século XV a representação naturalista tomou a arte que buscou outras referências a técnica de sombreamento está mais uma vez representada na exposição Quiar o Escuro que significa claro e escuro em visitação na galeria de arte os semblantes de mulheres reais e imaginadas se destacam na leitura que Theo Felizola faz na exposição Quiar o Escuro na técnica que dá título à mostra o artista buscou aprimorar suas estratégias de criar efeitos de contraste A iluminação que era escuro por exemplo que tu vai colocar uma pessoa para pintar dessa forma ela vai ter uma angulação específica e intensidade e vai ser somente uma fonte de luz e esses elementos são elementos que vão intensificar ou auxiliar o artista a representar a forma intensifica e facilita o artista que está pintando numa superfície 2D a criar essa ilusão tridimensional A pesquisa resultou em 20 obras que estão expostas na galeria gravura e chamam a atenção pelo apuro As casas são muito coloridas são bem coloristas então isso já é uma coisa bem contemporânea algumas abstrações e traços e criações que eu faço nessas telas são coisas que tu jamais veria então são características do hoje eu me sinto bem trabalhando dessa forma onde eu busco conceitos do passado busco coisas que eu admiro do passado tento colocar elas como base e enfim colocar a minha linguagem o meu ritmo digamos em cima disso fazer essa mistura A exposição Que Aro Escuro de Theo Felizola fica aberta a visitação até 30 de novembro na gravura Galeria de Arte do bairro Petrópolis em Porto Alegre A entrada é gratuita e os trabalhos são comercializados no local E os trabalhos no local no local em Porto Alegre em Porto Alegre . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL